Fala rapaziada, qual é os pontos que você precisa tomar cuidado na hora de banhar sua moto, lavar, eu falo banhar né, mas lavar sua moto injetada Tirou o tanque né, conseguiu tirar, beleza, se não conseguir tá bem, dá pra fazer tranquilo Olha só, quais os pontos que você vai tomar cuidado pra não danificar algo, alguma peça Primeiro uma pessoal, bem essencial, cara, demais, porque essa daqui é uma XRE 190, né, nem parece, né, parece uma ambrosa O ponto essencial, pessoal, se você quer fazer uma lavagem mesmo caprichada mesmo no lava jato Quer mandar pro lava jato, é proximozinho, é perto, quer desmontar, olha o que você vai pedir pra eles fazerem Sabe o painel que fica aqui, digital né, o painel digital, quando você for fazer a limpeza dele, da moto, te indica que tu tirar, certo, porque Se caso um jato daquele entrar no sistema por baixo, né, essa ali é uma placa, a água não é amiga, né, de circuito, né, aquela placa de circuito Então, vai dar B.O., você vai perder o painel, meu filho, é 700 a 800 pau, original, né, claro Aí o que que acontece, quando você for fazer essa lavagem, você pode botar uma sacolinha aqui ao redor, desencaixa e tira o painel fora, claro Se você quer fazer uma limpeza detalhada, e aqui você pode botar uma sacolinha, certo Ou, se caso você não quiser, ah, mas já tá tirado Você vai, quando tirar da lavagem, né, do lava jato, você bota no sol pra enxugar, certo, tudo direitinho Porque a água que fica aqui, se você conectar e a água for pra dentro, naqueles plugues e ir pra placa, meu amigo, babau Já era, certo, você vai perder, né, um painel aí de 800 reais ou mais caro Então, enxugue bem ou dá um jato de ar, certo, isso daqui é o primeiro ponto Você não pode perder isso aqui, certo Ah, Jurandir, eu preciso colocar, vamos dizer assim, uma sacola aqui na vela Não preciso, pessoal, porque se o cachimbo tá novinho, ele vai vedar bem direitinho, certo Ele vai vedar, não vai acontecer isso Agora, se o cachimbo tiver velho, ele vai entrar água aqui no pé, entre o pé do cachimbo e o cabo A moto não vai querer pegar, e também vai entrar água Entra aqui a vela e o cachimbo, a moto também não vai pegar, certo Outro detalhe que é desnecessário, certo Mas, se você quiser fazer, toda a proteção, né, é interessante Botar, ó, aqui, ó, tá aqui a sacolinha aqui, ó Ó, ó, olha aqui Botou aqui, amarrou aqui pra não entrar água pra dentro Com medo de ir pra dentro do motor Não vai, pessoal E primeiro, quando você vai lavar uma moto Você não vai colocar a mangueira aqui dentro desse furo aqui do escapamento pra encher, né O pouco que cair aqui, pessoal, não se preocupe Porque esse escapamento, ele tem um furozinho bem aqui embaixo, ó Ele tem um furozinho de escape de água aqui, ó Bem ali embaixo, ali, ó Vocês vai dar pra vocês verem, ó, pra ainda Ó, bem aqui, ó Tá aqui, ó Porque não tá dando pra ver direitinho, ó Pra ainda Tá ali, ó Bem aqui, ó Certo? Ele vai vazar água por ali Então ele não vai encher de água Não se preocupe Mas, claro Se você quiser botar É proteção Certo? Então, aqui na injeção Precisa botar alguma coisa? Não precisa Esse encaixe, precisa botar alguma coisa? Quiser colocar Beleza Porque muitas vezes a galera dá um jato tão forte Que voa Essa borrachinha daqui E essa pecinha aqui, ó Então é interessante você colocar É importante Ah, gente Os sensores aqui Não precisa Fique despreocupado Não encaixa aqui do farol Também não E aqui, deixa eu ver Agora Você vai ter que proteger isso aqui, ó Os encaixes Que vai levar combustível Pra dentro da injeção Certo? Aí o que que acontece? Você bota uma sacolinha aqui Bota aqui também Uma sacolinha aqui Pronto Tá certo? E caso você não tirou Essas coisas aqui Os locais que você vai Ter que tá olhando De mais importante é Filtro, né? Na hora da limpeza Você vai colocar uma sacolinha aqui Coloca aqui Na boca do escapamento Só pra proteger, né? E Aqui na vela Tá ok? Então essa daqui, pessoal É a dica pra quando você for lavar Sua moto injetada E ficar sem susto Sem medo Júlio, eu preciso proteger E aí, Júlio da Chopin Proteger Alguma coisa da moto E aí, gente Tá meia o leio Meia o leio